Oi galerinha, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou vim aqui, ó. Vou fazer a rotina da tarde. Desculpa aqui a câmera. Tá aqui, ó. Eu vou encher de água, já vou com o vídeo. Voltei com o vídeo, pessoal. Sabe o que aconteceu? Eu vou dar banho dela lá no banheiro, claro que é a minha obrigação. Pera aí, pessoal. Eu vou tirar a roupa dele. Pessoal, eu vou me prever. Tchau. Voltei com o vídeo, agora eu vou brigar aqui, ó, minha. E eu vou pegar a toalhinha dela aqui, ó. Vou procurar. Ah, já achei. Achei, ó. Então, vamos lá dar banho dela. Depois tem a Manuela. Vem comigo. Voltei com o vídeo. Voltei com o vídeo. Ih, pessoal, esqueci uma coisa. Voltei. Ó, esqueci uma coisa. As aboninhas, a gente já volta. Voltei. Vem aqui. Pessoal, já se inscreve aí no canal e já deixa o seu joinha, por favor. E vai sair novo vídeo no canal. Se você quiser que saia, já deixa o seu like. Se inscreve aí no canal, por favor. Eu amo vocês. Ah, vocês querem que eu gravo o Rico Verde do Pobre? Põe aí nos comentários. E vocês querem que também eu gravo rotina da manhã, rotina da noite e rotina da tarde da minha bebê reborn, Manu. 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 Tchau. 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 Amém. 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 Amém.